Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e vamos lá nesse vídeo falar sobre o primeiro qualificatório aberto europeu para o Major do Rio de Janeiro. A gente teve aí várias equipes boas passando, ao total três bem na minha opinião. A gente sabe que lá na Europa toda a equipe é boa, mas a gente espera algumas em específico, como Astralis, Fenetic, conseguiram uma vaga também. Nesse caso elas acabaram sendo eliminadas precocemente, tá galera? Então a gente teve algumas surpresas e decepções da mesma forma lá que rolou no sul-americano e eu vou comentar um pouquinho por cima disso também. E a gente também teve oito equipes classificadas para o RMR asiático e eu vou falar sobre isso bem no final do vídeo. Se vocês quiserem assistir só essa parte asiática, tá aqui na linha do tempo, só assistir galera. Tá na descrição os timings também. Eu sempre deixo separadinho, não sei se vocês notam isso. Mas galera, vamos lá então. Europa. Cara, Europa é sempre uma emoção diferente, né? A gente sabe porque no RMR passado a gente teve, cara, um nível absurdo. Foi mais difícil que a primeira fase do Major, o RMR europeu. Eu não tô nem zoando, galera. Então é insanidade só de pensar nisso. Mas a gente tá vendo a classificação aqui direto e a gente vê que a Sprout ficou no primeiro lugar. Mas aqui eu tenho que falar uma coisa, galera. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar foram partidas definidas por Cid em partidas MD1, tá? Então não vale muita coisa, resumindo. Você pega um time mais fraco, mas às vezes vai acabar pegando um mais forte dependendo do que acontece durante todo esse qualificatório. Tipo a OG que ficou em quinto lugar, ela vai pegar um Cid em mais piorzinho e, sei lá, a Sprout que ficou em primeiro lugar pode acabar enfrentando a própria OG lá depois. E é um jogo perigoso, é um jogo difícil, né? Eu acho que a Sprout não ficaria... Eu tenho certeza que ela trocaria ficar em quarto lugar do que ficar em primeiro pra não pegar OG, por exemplo. Só uma... né? Uma mensagem minha aqui, só pra vocês saberem que não vale tanta coisa. O que vale é classificar. E aí a gente teve Sprout, Falcons, novo time do Missuta e do NBK, né, galera? O NBK aí voltando a jogar. Saiu da Maus oficialmente nessa semana. E fizeram uma sacanagem com ele lá na Maus, mas, enfim, Falcons conseguiu o segundo em um lugar, galera. Maus em terceiro, Aurora em quarto lugar e OG em quinto lugar. Aurora, mano. Que diabos é a Aurora? A gente tem aqui as partidas. E antes de falar das partidas, vamos falar das decepções que a gente teve nesse campeonato, tá? A gente tem essa página aqui dos resumos, eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. Essas partidas aqui foram as primeiras que rolaram aí no qualificatório. E a gente teve aí o time do Get Right, né, que foi o time da Doom, sendo eliminado pra Vangar, tá, galera? 19 a 15, importante mencionar aqui pra vocês. Uma outra equipe que foi eliminada precocemente foi a equipe da Forze, né, que tava no Major passado e agora já caiu bem cedo, né? Na segunda partida que eles jogaram, já acabaram caindo pro Struggleton. Com alguns jogadores dinamarqueses aqui, o único que eu conheço aqui, galera, é o Holtz. Holtz é o único. O resto eu não faço nem ideia de quem são. Mais pra cima a gente teve a eliminação da Movistar Riders, que perdeu aí o seu melhor jogador, né, o Sampaios. E a Infinity acabou, cara, tirando proveito disso. A Movistar provavelmente não vai conseguir se classificar, galera. Pelo que tá aparecendo, né? E a gente também teve o time do Alu, né, o Yano, perdendo pra Endpoint 19 a 15. Eu acho que, cara, das principais equipes que caíram cedo aqui, essas são as que a gente pode mencionar. Mas aí, durante as oitavas de final pra frente, aí o bicho pegou, né, galera? Porque a gente teve algumas equipes eliminadas e a gente não espera cair tão cedo, né? Como é o caso da Eternal Fire, que tá de mal a pior. A Entropic chegou legal, mas acabou caindo. A gente tem aqui o time do Guardian, que chegou longe, na minha opinião. Quase conseguiu beliscar uma vaga, de certa forma. A gente perdeu também a Astralis e Fnatic no meio do caminho. Então, galera, algumas surpresas aí, né? Decepções e surpresas. A família portuguesa ficou em sexto lugar, mano. Só de pensar nisso também, eu nem conheço esses caras e eles chegaram tão longe. Então é insano também. Tomara que eles consigam ir bem aí nos próximos RMS. A gente tem aí, na Europa, se eu não me engano, mais dois, né, galera? Ou é mais três? Deixa eu ver aqui embaixo. É mais três qualificatórios. Então, são quatro ao total. Tem chance aí pra caramba pra conseguir uma vaguinha. O próximo, inclusive, acho que começa no dia 20. Exatamente, junto com o Sul-Americano. E ele vai render aí, galera, se eu não me engano, mais quatro vaguinhas. É, exatamente. Então, vamos torcer aí, né, galera? Pros times principais conseguirem passar pra gente não ter mais surpresas ainda. Mas, uma olhada aqui como é que foi as partidas, né? A gente teve o início. A derrota aqui da Astralis veio pro time da Aurora, galera. Que tem aí o Leck, que era jogador da Entropic até o ano passado. Ou esse ano, eu não sei. E, enfim, a Aurora conseguiu aí. Depois buscava a vaguinha ganhando da Blue Jays, né? Também foi outra surpresa, de certa forma. A Eternal Fire foi espancada pelo time da Nine. Time polonês, né? E, cara, é basicamente isso, mano. A Fnatic foi eliminada pra Falcons 16x14. Falcons que tá jogando bem pra caramba. Time do Missuta. Time do NBK. É um time bom, cara, no papel. Esse aqui, vamos ver como é que eles se saem aí durante a temporada. Ganharam da OG, inclusive, né, galera? 16x12 e 16x8 ali no 2x1. Tá tranquilo. A Maus, galera, conseguiu aí uma classificação bem tranquila. Foi a mais suave de todas. E, claro, perdeu depois pra Sprout, mas em partida aqui só vale Seed, então não vale tanta coisa, né? E a Sprout também teve uma classificação tranquila, galera. Sprout aqui tá com um time novo, né? Contrataram o Refresh, que era do Heroic. Acabou saindo aí pra entrada do Yab, que era da Copenhagen Flames. E a Copenhagen Flames, que foi desmontada, né? Perdeu também os iPhone aqui pro time da Sprout. Interessante. O Rux foi pra G2. Enfim, a gente vai comentar um pouco sobre isso em um vídeo futuro aqui no canal. Mas, galera, é isso, então, aqui de... Enfim, resumo europeu. A gente também teve o asiático, mas o asiático eu falo pra vocês só lá no finalzinho do vídeo, só pra finalizar, tá? Vamos ver os clipes, então, do qualificatório. Vamos lá, minha gente! Começando aí por uma partida da Sprout. Essa aqui é oitava de final, né, se eu não me engano. As iPhones estavam carregando, mano. Isso é tão impressionante. Matou. Caralho, jogou demais, mano. 31 kills no total ali. E fechou o ace, né? A gente inoveu as duas primeiras kills. Não tá no clipe, mas... Pegou o ace. E eu peço desculpa, né, galera, também pela qualidade dos clipes. Não tem o que eu fazer. Como é um qualificatório aberto, tem muita partida rolando ao mesmo tempo. E aí o pessoal aleatório vai streamando, né? Caramba, esse K joga muito, mano. Esse menino polonês aí, ele joga pra caramba, velho. Aí foi a eliminação do Eternal Fire, né, também. Ele é muito bom, esse cara. Quase deu um tapa. Tá bom, então. Tá bom, então. O Oxi ficou paradinho. Tá ótimo. Uh! Luz automática. Highlight. Olha, a live desse cara aí é bem melhor já, né? Coitado do Missuta, mano. Oh, ele tá fazendo muito trabalho. Ele não é ruim, não, velho. Missuta tem seu radar para esse. Que ótimo encontro. Bomplante vai ser fakedado também. 35 segundos depois. Se eles querem, eles podem voltar para o vento, eu acho. Mas só o Regali pode, realmente. TMB ainda está ficando no site. Não tem realmente o suporte do Regali. E, sim, o Regali foi procurando, e o Massuta tem seu 4º kill. Se procurando um ace para terminar essa metadeira. Regali vem da single door, e no final... É isso aí. Nossa, Dexter! Caraca, mano, esse foi muito lindo. Marotou já. O cara não esperava ele, ele não, velho. Que ace lindo, velho. Agora sim! Agora sim, velho. Flip legal. Ó, round seguinte, mano. Round seguinte. Tá zoando que ele vai fazer um ace. Dois aces seguidos na partida, velho. Tá zoando. Meu Deus! Caramba, cara. Que isso, dois aces seguidos. Caramba, olha a eliminação da Entropic aí. Será que o Slacks ganha... É, os caras estão bem miados, mas ele está de Alp, né? Nossa, ele errou! Meu Deus! Quase que fugiu. Cara, e foi o Mir que entrou no lugar do leque, velho. E eu vou dizer pra vocês, o Mir joga pra caralho, velho. Esse time da Entropic que aí pode acabar surpreendendo aí, mano. Tem que ficar atento. Esse time é bom. Cara, que calma. Que calma pra atirar, velho. Que calma. Olha a eliminação das tralhes aí. Não é fácil, cara. E foi um jogo que o Glaive jogou pra caramba, tá ligado? Então, mano, zoado o Astralis ter perdido. Astralis eliminado do primeiro qualificatório. Vai passar nos outros? Provavelmente vai. Mas, né, é curioso igual, gente. Olha a Falcão. Mano, caralho, a Falcão estava espancando a Fnatic, né? Caralho. Se eu não me engano, o Fesher aí faz um Ace agora. O Fesher é... O Roy estava na Fnatic? Ah, ele estava sim. O Roy e o Nikodos, né? Eles saíram da Flames pra ir pra Fnatic, tá certo. Mas o Fesher, ele entrou no lugar de alguém aqui, galera. Quem que foi, cara? O que foi, cara? Não, não em um milhão de anos, os Falcões vão esperar ele se regressar. Ele até ganha 4 kills! Fesher! Eu não lembro o lugar de quem ele entrou, mano. Do Brolan? O Brolan saiu faz tempo da Fnatic já, velho. Sei lá. Esqueci. Pode ter sido do Alex. Mas pau, o Alex já tinha saído também. Bom Ace do Fesher aí. Caraca, mano. Caraca, mano. A Falcons virou 11 a 4 de TR. Ganhou o Pistol e esse jogo terminou 16 a 14 pra eles, velho. Então o CT deles aí não foi legal, não. Foi horrível, na verdade, né? Olha a família portuguesa. E joga aqui quase a sua vida neste primeiro mapa. A equipa de Portuguese Family, mas começa como terminou a ronda anterior. Mais uma vez Frozen, é uma verdadeira máquina. É a sessão de DM e não... Frozen, uma verdadeira máquina. Que os portuguesa-femma ali tentem ganhar as rondas, né? Ou tentarem sair aqui, porque não pode ser desta forma. Tem que ser mais com o coletivo e depois sim de vir muitas rondas com o coletivo. É isso, cara. Esse Longs aí é bom também. Longs é bom, gente. Nossa, ele tá matando todo mundo, velho. O Longs matou todo mundo. A gente não viu nada, mas ele matou todo mundo. Dane-se. Dane-se, cara. O Cacanito. Famoso Cacanito. Esse pessoal da Blue Jays, mano, se eu não me engano, velho. Eles são da Macedônia. Posso estar errado nessa informação, mas eu acho que é. Por que ambos eles estão lá e eles estão no Major, tá ligado? Igual a... A Bad News Eagles, né? O time de Kosovo que chegou no Major. Seria interessante, velho. Coração, velho. Coração, velho. É isso, velho. Caraca, pique foi esse, mano. 3x5, ребятушки. Fico, Flames e Nexa остаются против всей команды Falcons. Fico tranquilo que eu tô aqui. Fico, Flames e Nexa 2x4. 4x4. Fico, Flames e Nexa 2x4. Nossa, cara. Fico, Flames e Nexa 2x4. Minus 4x4. Minus 4x4. Nunca ace. Nunca ace. O Jerisal Fico. Ei, safi. Mano. Que ace lindo, velho. Difícil pra caramba esse round pra ele ali. Mano, o pessoal europeu é muito afiado, velho. Ó, essa string aí tá boa, cara. Qualidade altíssima. Uhuhuhuhu. Que delícia. Fez um Ace, mas não adiantou nada. Perdeu pro OG, né? Perdeu pro OG. E aí a partida final, mano. Classificação do OG aí, velho. Os Manuel chegaram longe, né? Os Ricardo e Manuel. O Schwann. Cara, o russo é muito esquisito, velho. Meu Deus. Eles devem pensar a mesma coisa ouvindo nós falar português, você ligado? Cara, não para de falar, velho. Que porra essa, velho. O cara não para de falar, mano. Não tá acontecendo nada no jogo. O cara não para de falar, velho. Que que é isso? O que que é isso, velho? Meu Deus. Não sei. Não sei, gente. Ih, travou o clipe. Ih, não é para nós ver o resto. Ih. E agora aqui, só para a gente finalizar o vídeo de hoje, galera. A gente tem aí oito equipes que se classificaram para o qualificatório fechado do RMR asiático, né? IHC e NKT pela qualificação da Ásia, né? É tudo separado lá, galera, porque é um, mano, continente gigante, então não tem como todo mundo jogar junto por causa do ping. Mas a IHC é o time que chegou no Major da Bélgica. Tá presente aí, pelo menos deve conseguir se classificar para o RMR. A gente tem aqui pelo lado da China, galera, a Lean Vision, um time que não conseguiu jogar o RMR asiático por conta de Visa e conseguiu a classificação. E o Átomo Raro, time interessante. A Tai Lu não está aqui porque acabou perdendo, tá, galera? Mas vai ter mais uma chance em mais um qualificatório. Na Oceania classificou Rooster e Order. Rooster tem aí esse logo de galinha. E a gente pode reparar que a Renegades não está aqui, porém ela não perdeu para ninguém. Ela simplesmente não participou desse primeiro qualificatório. Os caras são bem confiantes, pelo visto, já que sabem que no segundo eles vão conseguir se classificar. Beleza, então, né? Tá de parabéns, tomara que perca. E aí, no Médio Oriente, a gente tem aí a Gigi Rao International e a Triple Six, que são times que nem jogadores têm disponível aqui no KLTV. Não faço a mínima ideia de quem seja, mas vamos se classificar no final das contas. Galera, é isso então aqui para o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para continuar acompanhando os vídeos. A gente vai ter aí mais um qualificatório europeu e mais um sul-americano e norte-americano aí nos próximos dias. Então, fiquem ligados. Eu trago aqui o resumo para vocês. E é basicamente isso. Deixa um like para apoiar. E me digam aí se vocês ficaram surpresos da Astralis ter perdido ou não. Porque muita gente fala que essa Astralis aí é muito meme, né, galera? Mas, cara, para não classificar aí no qualificatório aberto, tem que ser meme até demais, né? Vamos combinar. Mas é isso aí. Tamo junto então, galera. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.